Agora aquela desgraçada vai ver. Ninguém mandou ela ter mais seguidores do que ia. Olá! Eu sou Melissa Lorange e não tem nada acontecendo aqui. Eu tô assim verde porque todo mundo sabe que eu ainda não estou madura. Mentira, é uma referência a eufaba, não é? E também é o fato das pessoas dizerem que você está verde de inveja. E a inveja é o nosso tema de hoje deste maravilhoso canal. E por que será que a inveja é uma tragédia? Quer dizer, por que será que as pessoas têm uma impressão sobre a inveja que na verdade não condiz exatamente com aquilo que elas estão impressionando? Entenderam? Não? Eu explico. Vamos começar definindo o que é inveja. O dos sete pecados capitais se você for cristão, católica ou qualquer coisa assim. A inveja é um sentimento que pra mim parece muito com a raiva. É você ter raiva e indignação com o fato de alguém ter algo. E você não. E aí a inveja ainda cria umas aberrações com fundo racista de dizer que você tem inveja branca de alguém. Que significa que você doixaria de ter aquilo que a pessoa tem, mas está feliz por ela também ter. Aí no caso chama a admiração. E vontade de crescer na vida, que é absolutamente normal. As pessoas terem ambição é super tranquilo. Eu tô aqui praticamente uma coach de negócios empreendedores. Você pode sim desejar coisas melhores da sua vida. Assim como as pessoas que você gosta também conquistaram. Tranquilo, normal. A questão é que a inveja ainda tem uma coisa muito comum na nossa classe média brasileira, que é desgostar tanto de alguém ganhar algo porque você também não ganhou. Por exemplo, se uma pessoa miserável, pobre, passando fome, ganha um dinheirinho do governo pra não passar fome, mas você, classe média, né, que não está passando fome e também não ganha aquele dinheiro, você fica com raiva, inveja de que a pessoa não poderia ganhar aquilo porque você também não ganhou, por mais que você não precise. Então a inveja está muito encruinhada tanto nas nossas questões pessoais quanto também nas sociais, porque afinal de contas vivemos num mundo muito competitivo, aquela coisa toda, onde todo mundo tem que ser melhor do que a outra pessoa e nunca pior do que ninguém. Isso é um problema, isso é uma questão bem negativa. Mas também é uma tragédia. Por quê? Porque no final das contas, tudo se resume à inveja. E não essa inveja que a gente vê numa questão sociocultural. Não, a inveja é na questão pessoal mesmo. Qualquer crítica que seja feita a alguém é reduzida à questão de inveja. Por exemplo, uma pessoa bem-sucedida faz algo errado, né, comete um deslize, faz uma coisa negativa. E aí você vai e critica essa pessoa, porque afinal de contas, poxa vida, ela não pode cometer esse tipo de problema, erro, conjectura. Niki sempre vai aparecer um defensor dizendo que você está criticando, que você está com inveja. Então, digamos eu, uma pessoa flopada, absolutamente desconhecida, fiz um vídeo criticando a fã base da Juliette, uma pessoa com, sei lá, quantos milhões de seguidores ela está agora. Então, a pessoa que se importasse comigo, que no caso ninguém, viraria e diria, você fez essa crítica aos fãs dela porque você está com inveja. Você queria ter essa quantidade de seguidores. quando, na realidade, Deus me livrer os seguidores da Juliette. Inclusive, Deus livrer a Juliette dos seguidores da Juliette. Quando a gente faz uma crítica, algo que nem é sobre a Juliette, pessoa, né, você faz sobre aquilo que está à volta dela, que é uma questão problemática, que é um controle midiático muito grande, uma questão de manipulação de redes sociais, uma questão de a gente pensar as expectativas do público em massa sobre uma figura coitada que nem tem controle sobre essa imagem ainda, porque ela estava no reality show. Quando a gente faz essas críticas que são externas à pessoa da Juliette, elas são jogadas num balaio de gato da inveja. Como se, no final, a gente estivesse criticando o sucesso da Juliette e não aquilo que está envolto nesse sucesso da Juliette, que pode ser danoso, inclusive, para a Juliette. Esse foi um exemplo meu de coisas que eu fiz recentemente. Alguém me acusou de invejosa? Sei lá, não presta atenção, dificilmente ninguém liga para mim. O que nos leva ao nosso segundo ponto do vídeo. Ninguém liga para você. As pessoas, na verdade, não têm inveja de você e das suas conquistas, porque ninguém se importa contigo. Se você não é o Elon Musk, se você não é alguém milionário, se você não está com a vida ganha, na verdade, é muito provável que as pessoas não estejam nem aí para as suas conquistas. Porque elas estão preocupadas em, por exemplo, sobreviver a uma pandemia, a um governo fascista, a nossa pós-modernidade. Quando você acha que qualquer crítica feita a você, porque as pessoas têm inveja, você deve fazer o quê? Eu vou te dar uma dica pessoal, uma coisa meio coaching, para você ser uma pessoa melhor. Presta atenção, você deve parar e pensar. Será que a pessoa está com inveja das minhas conquistas, ou eu sou alguém chata para caralho? Não, sério, pensa. Será que as pessoas te tratam mal, ou te olham atravessado, porque elas têm inveja das suas enormes conquistas, do seu carro financiado em 30 vezes, do seu casamento blindado com o macho feio, os seus filhos remelentos, que você é antivacina e não vacinou eles nem para sarampo, dessa sua situação empregatícia, problemática, do seu salário mínimo e meio, que você conquistou, sei lá, puxando o saco de alguém, será que alguém está com inveja de você, ou você é apenas insuportável? É uma coisa aí que dá autocrítica, de você parar um pouquinho e pensar que, na verdade, as pessoas podem não gostar de você mesmo. Não, mas agora falando sério, porque as pessoas ficam usando essa cartada da inveja, das inimigas, de tudo aquilo que eu construí, como se elas fossem, de fato, muito importantes. E isso é uma coisa meio megalomaníaca. Porque, assim, para e pensa. Será que todo mundo, a sua avó, está gastando tempo da vida dela, a pessoa, assim, passando tempo da vida dela, passando, não. E se eu ficar mandando energia negativa, sei lá, a Josefa, que a Josefa conseguiu uma promoção. Sabe? Às vezes a pessoa nem sabe que você tem uma promoção. A pessoa acha que você é chata. Na verdade, é interessante a gente pensar sobre isso, porque, provavelmente, as suas conquistas são importantes para você. Às vezes, nem a tal da inveja branca existe, porque ninguém está nem aí. E essa coisa de colocar nós mesmas no centro do universo e achar que tudo gira ao nosso redor e que nós temos grandes inimigas e pessoas que nos invejam o tempo inteiro e que está todo mundo num complô para foder com a sua vida, não te faz bem. Porque não permite você, por exemplo, entender o quanto você é pequena e que, na verdade, ninguém se importa contigo a não ser você mesma. E é importante que você mesmo se importe com você. É realmente interessante isso. Você deve realmente botar em cima de tudo. Eu sou minha prioridade. E só você. Ninguém mais, tá, amiga? Acredita em mim quando eu te digo que ninguém está nem aí. As pessoas vão falar mal de você pelas costas porque isso é um exercício. É uma coisa comum. Elas não vão falar mal de você por inveja. Elas vão falar mal de você porque você é tosca, porque você é feia, porque você tem bapho, porque elas gostam de falar mal de alguém, escolheram você hoje particularmente. Porque elas gostam de você e aí por causa disso tem pauta para falar mal. Eu falo mal de várias pessoas que eu adoro. É uma coisa tranquila. Para mim é exercício matinal. Eu acordo, passo um café, mando uma mensagem falando mal de alguém que eu adoro, mando uma mensagem falando de alguém que eu odeio. É uma coisa assim normal, como respirar. Talvez eu seja uma grande invejosa e queira ter tudo o que vocês têm? Talvez. E não vamos descartar essa possibilidade. Mas é mais provável, é mais fácil você ser apenas insignificante. Para de achar que tudo é inveja. Às vezes são críticas interessantes feitas a pessoas que estão em evidência para a gente entender como elas chegaram a essa evidência, para a gente entender como funciona o universo em que nós vivemos, a economia, as pessoas que se responsabilizam pelas outras, as mídias sociais, enfim, tudo. Quando eu critico o Bolsonaro, por exemplo, eu não estou com inveja dele. Quem é que teria inveja de ter quatro filhos inúteis, sendo que um deles tem uma cabeça de um tamanho anormal, entendeu? E o outro diz que é o pegador do condomínio com uma cara de rato atropelado. Eu não teria inveja disso. Se eu tenho inveja de alguma coisa do Bolsonaro, é da capacidade que ele tem de não ser preso. Eu realmente odeio essa capacidade dele, gostaria que ele não tivesse. eu queria ter para mim, porque ele ia poder o quê? Tacar um negócio na cabeça dele e não parar na cadeia. Isso é uma maravilhosa solução para todos os problemas da pandemia. Tá? Então pensa aí. As pessoas não têm necessariamente inveja umas das outras. Às vezes tem, tá? Às vezes fulana é uma pessoa invejosa mesmo porque ela tem problemas aí de complexo de inferioridade, porque ela gostaria realmente de ser melhor do que ela é e ela não consegue porque ela é ridícula. Isso acontece, tá? Não descarte a possibilidade, a pessoa tem inveja, não. É possível, acontece bastante, mas não acontece sempre, tá? Então assim, você pode criticar alguém que está numa posição interessante, não se inveja. E você pode criticar um amigo seu também não se inveja. Isso no social. E no pessoal, ninguém se importa com você. Provavelmente ninguém tem inveja do que você conquistou, porque se você está assistindo esse vídeo e você não é importante, porque eu também não sou, tá? Então assim, ninguém relevante assiste esse vídeo se você está assistindo. É porque algum amigo que te mandou isso, ó, se você está conhecendo pela primeira vez, um amigo que te mandou esse vídeo, é porque ele está querendo dizer que você é tosca, tá? Você é uma pessoa tosca, você é uma pessoa que acha que todo mundo está te perseguindo, na verdade você é ninguém, ok? Então é importante você já começar a pegar essa crítica para crescer, tá? Eu estou te ajudando, acredita. Parece que eu estou te batendo, mas eu não estou te batendo, estou te ajudando, tá amiga? Confia em mim. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que não tem como sentir inveja de alguém que é ridículo. É isso. E resumindo é isso, tá gente? O vídeo é esse, a gente critica as pessoas porque tem que criticar mesmo, ninguém tem inveja de você porque você é uma fracassada. Era só isso que eu queria dizer. Eu não vou sair não, gente, vou ficar aqui sentado, que eu estou super confortável, eu pintei essa cara de vez, eu não vou nem te contar como, deu um trabalho do cão. Ah, a vida está muito difícil, gente. Eu estou com bastante inveja de um monte de gente que tem a vida que passa, a vida que ganha, e eu não tenho. A gente se vê no próximo vídeo. Mande um pix pra mim, tá? Faça as pessoas que são minhas inimigas terem muita inveja da minha prosperidade. Me manda uma quantia gorda no pix pra me ajudar a pagar as minhas contas. Envia esse vídeo pra sua amiga que acha que é um power hander, que tem inimigas, que tem muita inveja dela, e na verdade ela é tosca, é ridícula, ela tem mania de perseguição, ela é pequena, tá? Mande isso pra ela porque você quer que ela se torne a pessoa melhor. Ok? Não tenha inveja das pessoas porque isso é ridículo, tá? Você não precisa ter inveja de ninguém, você pode conquistar o que você tem mesmo. Não use o termo inveja branca. Diga que você está admirado com a conquista de alguém, que você vai se empolgar a partir daquela conquista pra ter a sua, tá? Muito que bem. E principalmente, pare de querer conquistar coisas. Ninguém vai conquistar nada, a economia quebrou, a pandemia tá aí, o meio ambiente vai acabar. Não faça planos pro futuro, o mundo não vai durar mais 50 anos. Não sei porque vocês estão tão preocupados com esse negócio de empreendedorismo, de PIB, de preço do dólar. Vamos todos morrer. Tá? Tchau. Ai, gente. Tá difícil. Olha, meu ânimo não está desafiando a gravidade, tá? Minha vontade de viver não está desafiando a gravidade. Ultimamente, nem a minha rola está desafiando a gravidade porque não existe motivo pra ficar de pau duro nesse país. Não está desafiando a gravidade que não está desafiando a gravidade que